Zezé pede desculpas a Zilu e ela rebate. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Zilu disse que as cicatrizes sempre irão ficar marcadas. Agora, que as feridas se fecham, a dor diminui, mas as cicatrizes estão lá e que as pessoas não mudam. Zezé, em um gesto inesperado, pediu desculpas a Zilu durante uma conversa que foi gravada. Ele reconheceu que suas palavras em público causaram desconforto e que ele valorizava a história que compartilharam. A princípio, Zilu pareceu receptiva, mas logo revidou, dizendo que as desculpas vieram tarde demais e que ele deveria ter pensado antes de fazer declarações que poderiam causar confusão. Todo mundo sabe que Zezé andava e virava nas palestras, nas entrevistas, ele só fazia dizer o quê? Mulher feia tem que ser cifrada, só casou porque ela estava grávida, que ela estaria até hoje vendendo coxinhas, porque o namorado dela era a noiva, ele terminou por causa de Zezé, não é? Pois é, mulher velha. E de uma hora para outra, ele começou, eu acho que ele ponderou ele de que estava fazendo merda, e aí começou a elogiar que era uma mulher batalhadora, uma mulher que enfrentava todas as situações, não é? Pois é, mas Zilu também deu a resposta dela. Zilu enfatizou que, embora tenha sentimentos pelo passado, não está disposta a ser usada como uma peça no jogo de Zezé, especialmente com Graciele em cena, porque ele, o tempo todo, foi Graciele no meio. O clima esquentou quando ela afirmou que Zezé precisa entender que a vida avançou, e que ambos têm novos caminhos, como ela disse, as pessoas não mudam, e minhas cicatrizes estão aqui, muito marcadas, e ainda me dói muito. A tensão se instalou com Zilu deixando claro que não aceitaria mais promessas vazias, os joguinhos emocionais. O episódio deixou Graciele em alerta, pois a rivalidade entre as duas mulheres parece intensificar-se cada dia mais. E com certeza, e com certeza, esse conteúdo, né, essa rivalidade entre as duas nunca vai deixar de existir. Graciele desconfiando e Zilu com as mágoas, por mais que você diga que você não tem mágoa, que você perdoou, mas as cicatrizes estão lá, as marcas estão lá. Deixe aí o seu comentário. Obrigado. Obrigado.